Corações Corações no cio, seus corpos suados Tremendo de frio, aninham seus pedaços Em outros tão vazios Corações são loucos, corações moinhos Uns desmantelados, sombras no estio Seus corpos suados, morrendo de frio Refazem seus laços, quase mais felizes Coração na mão, coração apertado Coração de irmão, coração do mato Meu coração é de quem? Não se esconde do frio Não se veste de medo Feito uma pedra do rio Meu coração é de quem? Sem peso nem medida Meu coração acredita Em corações borrados Em corações maceios Em corações borrados Em corações maceios Música Corações são tristes Corações sozinhos Uns apaixonados Uns apaixonados São bichos no cio Seus corpos suados Tremendo de frio Aninham seus pedaços Em outros tão vazios Corações são loucos Corações moinhos Uns desmantelados Sombras no estio Seus corpos suados Seus corpos suados Morrendo de frio Refazem seus laços Quase mais felizes Coração na mão Coração apertado Coração de irmão Coração do mato Meu coração é de quem? Não se esconde do frio Não se esconde do frio Não se veste de medo Feito uma pedra no rio Meu coração é de quem? Sem peso nem medida Meu coração acredita Meu coração acredita Em corações borrados Em corações maceios Em corações borrados Em corações maceios Não se esconde do frio 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 O que é isso?